Observem bem nesta foto que o Dreadboy postou na Uni, vou dar aquela curtida. O que vocês veem de diferente, galera, nesta foto? Pois é, um farol. Ah, não, gente, era só que me faltava um farol. Então vai ter carro no PK-XD. E não é só essa foto, não, tem outra foto que eu quero mostrar pra vocês. Vocês vão ficar chocados, galera, vão ficar chocados. Então dá pra ver, pessoal, nitidamente, que vai ter um carro, galera. Aqui, ó, porque o Dreadboy colocou um emoji de estrelinha, né, tipo... E aí dá pra ver a luz do farol, ou seja, não é montagem, né, pessoal? Não é uma montagem de admin. Dá pra ver, nitidamente, que esta luz aqui, ela faz parte do efeito desse item aqui. Então é um carro, sabe? É um carro, parece um carro antigo. Bom, bora no like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova por aqui, porque eu vou mostrar uma outra foto. Sim, tem uma outra foto muito legal, tá? Vamos ver se o Dread postou mais algum spoiler pra baixo. Não, não tem nenhum spoiler pra baixo. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, uma outra foto. Deixa eu abrir presente primeiro. Vamos abrir aqui. Olha lá, do Rafaelzinho. Vamos abrir o presente aqui do Lorenzo, galera. Então, como eu tava dizendo, tem uma nova foto que eu vou mostrar nesse vídeo, beleza? E é agora. Vou abrir o Rafinha e vamos abrir Helena. Pronto, já abri alguns, depois eu abro os demais. Eu vou para a Uni da Roxy, galera. Vamos para a Uni da Roxy. Sim, ela também postou uma foto incrível. Ali já dá pra ter uma noção um pouquinho, apesar de ser menor o tamanho, dá pra ter uma noção aí, né, do objeto, galera. Olha, pode ser também um sticker? Também. Mas, não, eu acho que não, galera. Eu acho que esse negócio tá dentro do jogo, tá? Ou seja, ali o Dread Boy estava dentro do carro pra aparecer na foto. E o outro, galera, a outra foto era a Roxy que estava no carro pro Drag tirar a foto, pelo que eu entendi, tá? Vamos ver se tem mais algum spoiler aqui. Não tem. Olha só, então, Roxy e Dread Boy soltaram, galera, um spoiler na Uni. E vocês vão ver imagens incríveis aí, ó. Vocês estão vendo imagens aí, galera, incríveis, mano. De um novo veículo, um carro no PK-XD. Sim, galera, um carro no PK-XD parece que está pra chegar. Deixa nos comentários que tipo de carro vocês acham que é. Pra mim me lembra muito tipo uma lambreta. Uma lambreta, um fusquinha, sabe? Não lembra bastante, assim, um fusquinha? Olha lá, lembra muito um fusquinha. Vou deixar aquela curtida aqui pra Roxy, tá? Então, ó, dá pra ver em detalhes o farol. Aqui a base do farol. Ó, mano, tem um negócio preto aqui que eu não tô conseguindo entender o que que é, mano. Será que é o início de um para-brisa? Não sei. Vamos entrar no Dread. Pera aí. Vamos entrar aqui na Uni do Dread Boy só pra gente ver melhor. Deixa eu ver. Mano, eu não sei o que que é esse negócio aqui, galera. Parece uma sombra da porta. Sombra da... Ou será que isso aqui é o retrovisor? Não, não é retrovisor. Tem luz, né, galera? Não, não é. Não é possível, né? Não, não é retrovisor. É. Não, isso aqui é o farol, né, galera? Eu acho que é o farol. É o farolzinho, hein, pessoal. Tá, vamos ver se o Admin postou alguma coisa. Vamos ver. De repente o Admin postou um spoiler. Não. Vamos ver se o Cururu... Ó, o Cururu também é da Rádio de postar alguma coisa, eu acho. Vamos ver. Não. Por enquanto, só aquela referência a um possível novo objeto, né, que veio pro PK, né? A caveira que a gente já colocou aqui no canal, né, o videozinho. Falando sobre essa caveira aqui. É... Não sei, hein, galera. Não sei. Maxine. Será que a Maxine postou alguma coisa? Vamos ver. Maxine. Não. Há cinco minutos que ela não posta nada. Bom, pessoal. Então, é isso. Vamos entrar aqui na Unida Roxy. Eu quero muitos comentários agora a respeito deste veículo. O que vocês acham que vai ser? Então, vai ser um veículo. Eu acho que vai ser assim. Vai ter um motorista e vai poder entrar uma outra pessoa. Um veículo de dois lugares. Ou, se for estilo um Fusquinha mesmo, já pensou? Quatro lugares. Um motorista, mais um aqui do lado e mais dois atrás. Pessoal, você andando no PK, fazendo live de PK-XD e a galera brincando com quatro pessoas dentro do veículo. Olha, e vem que só duas, como é moto e bicicleta hoje no PK-XD. Eu tô achando, pessoal, que vai ser um veículo que vai caber mais pessoas pra andar com você na ilha. Beleza? Põe no like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder conteúdos incríveis em primeira mão pra vocês. Beleza, galera? E deixa nos comentários como vocês acham que vai ser o veículo e quantas pessoas vão caber dentro dele.